1.500 famílias da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, receberam hoje as chaves do Novo Lar. É o programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto habitacional Portal Flora tem 25 blocos divididos em 4 residenciais. O investimento foi de 126 milhões e meio de reais. No total, são cerca de 6 mil moradores de famílias que têm renda mensal de até 1.600 reais. A ministra das cidades, Inês Magalhães, entregou as chaves para os beneficiários na cidade da Grande São Paulo. O programa Minha Casa Minha Vida tem um objetivo não só de fornecer moradia digna, de dar acesso aos mais pobres, mas também de melhorar as condições de planejamento da própria cidade. Metade das pessoas que estão aqui hoje vão sair de áreas de risco, hoje elas vivem na beira do córrego e vão ter acesso a essa moradia, que é uma moradia segura, que é uma moradia que pode ser um passo para que elas mudem a vida em outras áreas também. O Minha Casa Minha Vida já favoreceu mais de 10 milhões e meio de pessoas, com a entrega de 2 milhões e 600 mil moradias em todo o país. Na terceira fase, vão ser contratadas mais 2 milhões de unidades até 2018. Só no estado de São Paulo foram 465 mil unidades entregues.